diante de tudo isso que aconteceu de um hacker que antes, durante e após a eleição de 2018 ele afirmou que teve acesso ao sistema eleitoral do TSE do TRE e teve acesso a senhas de ministros, de técnicos do TSE diante de tudo isso abriram um inquérito policial pela Polícia Federal a Polícia Federal faz diligências o próprio TSE reconhece que houve invasão ao seu banco de dados e ao seu sistema reconhece que houve e que inclusive tem acesso eles podem ter acesso aos códigos-fonte poderiam ter tido acesso aos códigos-fonte mas dizem que não que não dá para comprometer por X, por Y, por A mais B, eles dão umas explicações e aí, quando é solicitado o log, o arquivo log que demonstra todo o passo a passo do hacker e de qualquer outra pessoa no sistema e esse arquivo log é da empresa terceirizada que deu que cedeu essa senha para o hacker aí eles dizem que não que o arquivo log ele foi apagado porque só dá para dois dias e que é por isso mesmo lá garantir a sua idiota é isso e aí nós ainda temos que ouvir o ministro Barroso e diversos outros que fazem essa força-tarefa contra o voto impresso dizer que nossas urnas são invioláveis que o nosso sistema é que não é não há possibilidade de fraude que ele é ele é totalmente intransponível mesmo tendo tudo isso e mesmo tendo sido apagado o registro em que poderia haver uma comprovação de que houve alguma alteração de código fonte e vale destacar que uma das dos tipos de fraude que pode ocorrer com essas urnas que já foi demonstrado por técnicos é a alteração do código fonte então como que o ministro Barroso e outros ministros do TSE e outras pessoas que na verdade muitos repetem como papagaio de pirata um monte de abobrinha sobre o voto impresso mas esses que tem acesso realmente a essas informações técnicas de como funciona o sistema como que eles querem garantir pra nós que o sistema ele é totalmente inviolável intransponível seguro e que nós não devemos ter um sistema que aí sim será 100% seguro ou quase 100% seguro porque a partir do momento que se digita não vai estar num sistema essas informações que depois serão feitas para uma auditoria e uma contagem pública mas sim a partir do papel impresso que cai na urna de acrílico ou ainda que haja uma contagem por parte do sistema que possa fazer depois uma outra contagem a partir do papel impresso é isso aqui que está que que nos faz ter muita estranheza e suspeita desse posicionamento dessa força tarefa dos ministros